Sobre as nossas gavetinhas do nosso cofre interior. Nós precisamos ser amados, precisamos amar. É mais fácil amar do que ser amado. É muito importante essa ponte de amor que você pode fazer, deve fazer na sua vida. Todos os tipos de amor, o fraterno, o místico, o espiritual. Agora, o que mantém mesmo a beleza é o amor entre um homem e uma mulher. É muito importante esse complemento, essa integração de almas, esse amor verdadeiro. Procure, porque a paixão, a paixão vem, mas ela passa. Agora, o amor não. O amor permanece. Então, é muito importante que você ame e se deixe amar. O amor é a palavra mais inteligente da vida. Então, doe-se de si. Ame e seja amada. É muito importante uma mulher ser amada. Outra coisa que é muito importante. A sexualidade da mulher. A mulher, ela só vai chegar à plenitude do orgasmo múltiplo se realmente ela se entregar e se integrar nessa relação de amor quase perfeita. Porque as relações afetivas não são perfeitas. Porque se fossem perfeitas, nós ficaríamos, digamos, estagnados numa única relação e não evoluiríamos. Então, nós precisamos evoluir até encontrar a nossa alma gêmea, a nossa cara metade. E esse orgasmo múltiplo, ele só vai acontecer a partir do momento que você vai fazer o sexo com amor. Não o sexo pelo sexo. Não. Com amor. É muito importante. É fundamental você ter esse encontro de almas, esse encontro de beleza espiritual, que é o encontro do amor verdadeiro entre um homem e uma mulher. Não esqueça de preparar ostras quando você tiver uma noite de amor. Ostras é muito bom antes do jantar, de entrada. Alimentos afrodisíacos importantíssimos para manter uma relação de amor assim bem caliente. É você manter, digamos assim, a sua autoestima elevada através de bons pensamentos positivos, boas energias que vêm para você e que saem de você, porque tudo é uma troca. Então, é muito importante para você chegar ao orgasmo múltiplo. E ter uma cabeça, uma cabeça saudável, com bons pensamentos, boas atitudes e fazer o sexo com amor. Só assim, você, querida amiga, vai atingir o orgasmo, essa entrega, essa doação de si. Exatamente isso. Você tem que se integrar primeiro com você mesma. Com você mesma. Tem que se conhecer, abrir as suas gavetinhas no seu cofre interior, para depois você encontrar no homem que você vier amar, se relacionar, essa integração de almas. Porque o que é o orgasmo? O orgasmo nada mais é que uma explosão de energias. E isso vem com... é o tato, é a sensibilidade, é o amor. Então, e a entrega, você se entregar nessa relação afetiva, sem interesses, interesses, digamos assim, que venham bloquear esse relacionamento. Você tem que, sabe, se doar. E assim, você se permitir assentir o orgasmo múltiplo. E não esqueça de preparar ostras, vinho do porto é muito bom, depois do jantar. Uma taça de vinho todos os dias também é saudável, libera o libido, quer dizer, os sentidos. É muito saudável. Então, não esqueça de fazer isso que você vai ter sempre, uma relação de amor quase perfeita. E abrindo as gavetinhas do seu cofre interior, arrumando. O que não está bom, você elimina e o que está bom, você guarda. E assim você vai ser feliz, ok? E assim você vai ser feliz.